Oi meninas, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu comigo Se eu desisti do canal, porque eu não gravo, não apareço A última vez que eu apareci aqui eu vim falar de um assunto que não era infertilidade Eu falei sobre como eu e meu marido sobrevivemos ao furacão E eu estava até falando com as meninas ontem do grupo do WhatsApp Que a gente tem um grupo no WhatsApp Que eu estava pensando em cancelar o canal Não é porque eu não gosto de gravar e não ia por nada não É porque, tipo assim, agora, nesse momento, eu não estou fazendo tratamento mais Para engravidar E meu marido a gente parou de fazer o tratamento depois Antes das nossas férias, ou seja, o último mês que eu fiz tratamento Foi em julho E mesmo assim, foi um mês cancelado Porque eu estava com quatro cistos enormes Eu tive que tomar anticoncepcional Acabei tendo as férias Esqueci o anticoncepcional em casa Fiquei... Tomei por duas semanas e esqueci em casa Depois disso, minha filha, meu ciclo misturou tudo Ficou uma loucura Eu mestruei por dois dias Acho que cinco dias depois que eu parei Não Dois ou três dias depois Não, cinco dias depois que eu parei de tomar a cartela É... Tipo, tem meu óculos Que eu tenho que ficar pra gerar tensão E tem meu sol E tá dando dor de cabeça É... Eu tive que... Depois de cinco dias que eu parei Que eu esqueci em casa Eu estava no cruzeiro e a menstruação veio Ficou por um dia e meio Depois disso não veio mais Ou seja, isso já tem quase dois meses Né? Vai fazer semana que vem Porque a menstruação não vem E assim Eu já estava querendo dar um tempo mesmo Né? De tratamento Porque eu estava ficando meio sobrecarregada E eu estava ficando meio descrente Descrente não descrente de Deus Mas descrente da possibilidade de que eu Que iria acontecer comigo E aí eu Conversei com meu marido, né? E eu Tinha decidido que a gente ia dar um tempo Até então Um tempinho rápido Mas como minha menstruação não veio depois disso Acabou que a gente continua nesse tempo Sabe? Porque eu fui no ginecologista semana Comentei a respeito, né? Da... Dessa espera Dessa demora E o médico Ele aumentou a minha dose da metformina E ele É... Falou que eu tinha que esperar Então o que acontece? Ele prefere esperar Que a menstruação venha natural Ele não quer me forçar Já que eu estou aumentando a dose da metformina Ele não quer Que eu tome mais remédio Então Vai ficar um sol Vai ficar uma luz pra vocês Que eu estar Está sol Não tem como mudar isso Eu estou dirigindo Então o que aconteceu? A gente não está fazendo Uma teste A gente não está fazendo mais tratamento Entendeu? Então Eu estava até falando com elas Sabe? Eu não queria deixar vocês Em falta de vídeo Mas o meu intuito De criar esse canal Foi pra falar Sobre a minha infertilidade Sabe? E no entanto Nesse momento Eu não estou fazendo nada A respeito disso E acaba que o canal Fica meio aí Sem vídeo Sabe? E eu Infelizmente Não sou uma youtuber Né? Eu não sou É... Profissional E eu não tenho Ótimas câmeras Luzes E edições Eu não sei nem como usar o card Pra vocês terem uma ideia Estou até pra perguntar as meninas Como faz pra botar card Eu esqueço De perguntar E então assim E fora a criatividade Né? Porque pra você ser uma youtuber Você tem que ter Você tem que ter uma criatividade Entendeu? Pra não deixar as suas Inscritas, né? Sem vídeo Então Peraí que tem um rapaz Andando aqui Eu não quero atropelar ele Então é isso Assim Eu fiquei meio Meio na dúvida Se eu cancelava Ou não cancelava E as meninas até falaram Poxa Bia Não cancela não A gente gosta tanto do seu canal A gente gosta dos seus vídeos Não sei o que E assim Eu ganhei uns inscritos novos aí Né? Uma galera que Acreditou em mim No meu potencial Tanto que eu olhei Da última vez E estava com 167 inscritos E eu só tenho a agradecer Sabe? A vocês Por me dar essa atenção Esse carinho Vai voar tudo agora Meu cabelo Vai voar tudo Mas aí Eu queria até Assim E fora que assim Além da criatividade Que é difícil Eu não tenho tempo Para poder inventar coisas Como algumas pessoas têm Porque eu trabalho Eu tenho Casa, né? Eu estava até conversando Com as meninas Outro dia Porque às vezes Fica difícil Você Fazer Trabalhar Tem que tirar em casa Cuidar de casa Você tem que ficar bonito Com o marido Você tem que Ter a sua lista de mercado De cor O que está faltando O que não está faltando E Espera aí E te sobrecarrega Eu estou no mercado Aqui agora Vim comprar um Coentro Vou fazer Um Uma Um frango Para janta Estou descabelada Acabei de chegar do trabalho Então É isso Tipo assim Eu estou sem tempo Eu estou sem criatividade E eu não queria deixar vocês na mão Então Eu queria saber Se vocês têm alguma sugestão Para mim Alguma sugestão De vídeo Alguma coisa Onde está o coentro Achei Entendeu Eu estava acesa aqui Rapidinho Entendeu Então Tipo É isso Aí eu fico Com medo De vocês ficarem Achando que eu Desisti Na verdade Eu não desisti Apesar de eu ter De eu achar Que O tempo que eu estou Tendo agora Está sendo bom Para mim Porque Eu estou super bem E há muito tempo Porque eu não fico super bem Assim Entendeu Bom É isso Eu estou aqui Ainda Estou com o canal Eu não vou cancelar Eu Precisei Desse tempo Né Eu não sei ainda Se a gente vai Voltar A fazer o tratamento Se a gente vai procurar Outro médico O que a gente vai fazer Mas mesmo assim Eu deixo vocês Eu deixo vocês Informadas E é isso Se vocês gostarem Do vídeo Dê um like Né Eu convido As pessoas Que assistem E não são inscritas A se inscreverem Para participar Para participar E para saber As novidades E eu Prometo para vocês Que eu vou tentar Ser uma Youtuber Vamos supor Um dia Melhor Do que eu sou hoje Tá Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau